Boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar aqui hoje. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual e importante, que é sobre o whining moderation. E como convidado temos, eu diria, um dos últimos mitos vivos no vinho de corte, o Jorge Sandman, que é o presidente desta iniciativa Whining Moderation. Faz parte também do Conselho de Administração da SOGRAP, entre outras atividades. Faz parte também da Conferaria de Vinho do Porto. E, portanto, muito obrigado, Jorge, por ter acedido ao nosso convívio, convite, digo, e vir-nos aqui falar um bocado sobre o whining moderation. Portanto, a primeira questão que lhe colocava é o que é o whining moderation? Bom, antes de responder, eu não posso, tenho o que começar, agradecer o convite, primeira coisa, e também ser referido como um dos últimos mitos vivos. Porque, de facto, a época dos dinossauros estão a passar e sento-me já nisso. O whining moderation é uma iniciativa de comunicação sensivelmente muito ligado ao que é a cultura e a sustentabilidade do vinho e do setor do vinho, e uma resposta a muita pressão que se vê, nesta altura, sobre as questões do álcool. O vinho faz parte de uma cultura milénia, faz parte de um estilo de vida, mas também faz parte de uma dieta mediterrânica que é reconhecida em todo o mundo, como sendo uma dieta que promove a saúde. E o vinho, sempre com moderação, faz parte disto todo. Então, isso é a iniciativa que foi começada, essencialmente, 12 anos atrás, e hoje em dia está em todo o mundo. Ótimo, ainda bem. E quais são as principais atividades? Bom, o projeto, o programa, o whining moderation, tem três pilares, sensivelmente. Dois que podemos passar ao lado um pouquinho, mas uma tem a ver com a forma que comunicamos. Isto é muito importante para ter uma responsabilidade na comunicação que fazemos. Autorregulação, essencialmente, na comunicação, se fosse comunicação verbal, comunicação de marketing, comunicação online, em todo o lado. E outro tem muito a ver com a ciência da saúde. E, de facto, o whining moderation tem um painel de cientistas, nutricionistas, cientistas, cardiólogos, que estão associados, que fazem parte do grupo que se chama o Wine Information Council. E eles têm um website, como a pessoa pode ir ver aí, e publicam, reúnem informação, eles não produzem, publicam informação sobre os benefícios do consumo moderado, evidentemente, e só a moderação é no consumo. Não só de vinho, mas também alimentação. O eixo principal tem a ver com comunicação às pessoas, com uma mensagem, aliás, eu trouxe comigo, depois eu vou ver se consigo pôr aqui. Deve dizer que escolha para... Está a ver? Ou está ao contrário? Sim, 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 sim. Não, está direito, está direito. Está direito. Mas não se importa de mostrar. Aí é que provavelmente vai aparecer ao contrário, mas as pessoas percebem que é escolher, escolha, partilhar e cuida. Sim. Exatamente. Isto é a mensagem, isto é a mensagem principal do whining moderation. E está muito ligado ao vinho, porque escolher o vinho, escolher o momento que se consome, escolher com quem vai consumir, amigos, família, e escolher a comida com a qual vamos beber este vinho. Partilha, porque o vinho é uma causa da partilha. Temos que partilhar entre nós e nunca se bebe o vinho sozinho. Isso é triste quando acontece. E, por último, cuida. Não só cuida o vinho, mas cuida também as pessoas que consomem consigo, não deixam conduzir para casa, se beberam demais, apanham o Uber, não deixam beber demais, e não façam propriamente, não consome demais também. Portanto, sempre consome dentro dos níveis que estão recomendados. E não exagero. Isto é mais uma questão de sensibilizar. Para as pessoas, o teu vinho, fazendo parte da vida, deve ser consumido para relaxar, para passar bem, para acompanhar comida, e não para abusar e não fazer o tonto. Depois de ser consumido a mais. Portanto, é assim. Seria isso. Não, mas eu também estou totalmente de acordo. Quero dizer que o vinho serve para nos unir a nós como seres humanos e para nos relacionarmos ainda melhor, não é? E fez parte, já faz parte, há milénios do nosso consumo e da nossa cultura geral. Também recomendo, para quem não conhece o site, para ir ao site Wine and Moderation, porque encontram lá bastante informação sobre todo este projeto. E, portanto, é natural que hoje, nesta conversa, não consigamos abranger todas as áreas e fazer todas as áreas que lá se encontram, mas, portanto, fica já, desde já, aqui o convite para irem. Não desliguem para já antes de acabarmos a nossa conversa, não é? Sim, sim, por favor. Mas, portanto, também têm feito algumas iniciativas ligadas ao vinho e saúde, não é? Já nos falou que têm, portanto, esse grupo de pessoas, mas também comunicam em congressos internacionais, como é que fazem. Eu vi algumas ações de sensibilização com a Avenida e Portugal de chamar nutricionistas e psicólogos, que podem não estar totalmente de acordo connosco, mas ajudam-nos a refletir, não é? Sim, é verdade. E eu acho que as conferências científicas são muito importantes. Sabe, a ciência não é uma coisa exata. E é uma coisa sempre em modificação, em evolução, está-se a descobrir coisas constantemente. Os cientistas podem ter opiniões opostas, mas é importante ouvir essas opiniões e que ajudem-nos a formar as nossas posições e as nossas opiniões em termos de como abordarmos o assunto de consumir. Mas, em geral, depois de mais de 40 anos de estudos científicos, conclui-se, ou há uma forte fundamentação, que o estilo de vida de consumo moderado de comida, consumo moderado de vinho e exercício moderado, de facto, tem benefícios de prolongamento da vida e da qualidade da vida. Portanto, se acompanhamos uma dieta que é mais uma dieta mediterrânica, com menos fritos, menos gorduras e gorduras saudáveis, consumimos vinho com a comida, portanto, principalmente, e depois, em vez de assentar e ver televisão, damos uma caminhada breve à volta do quartarão, é muito mais saudável que as alternativas que, infelizmente, muita gente segue hoje em dia. E, portanto, isto trata-se de uma iniciativa internacional, até pelo nome percebemos isso. Quantos países é que fazem parte dela, ou devemos antes falar do número de empresas aderentes, associações, como é que é medido? Nós medimos em países, e neste momento está presente em 17 países, de uma forma ou outra, algumas mais fortes que outras, porque, como tudo, a coisa se faz à sua velocidade e as pessoas aderem quando acham relevante. Estamos a falar de 39 organizações que estão associadas de uma forma ou outra. Podem ser associações de vinhos, produtores, comércio, mas também, por exemplo, na Suécia, a organização Munchankana, que é uma organização de consumidores, 25 mil consumidores, e conhecedores de vinho. Conheço, o Bento conhece perfeitamente, aliás, nomearam o Douro como região do ano, não lembro quando foi, mas já foi há alguns anos atrás. Mas são pessoas conhecedoras, e eles também promovem o espírito de vinho como moderação, portanto, também são membros isto. Também é na América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, entraram e fazem parte. Portanto, é uma organização que atinge muitas regiões de vinho, e também de consumidores. Por exemplo, em Holanda, a organização de importadores de vinho fazem parte e têm feito muito trabalho em sensibilizar as pessoas do bom que o vinho é quando consumido com moderação. Além disso, coisa espantosa para mim, surpreendente, mas indivíduos também se registam. Indivíduos também. Indivíduos também. E há muitas pessoas individualmente que têm registrados. Nós temos, neste momento, mais de dois mil pessoas inscritos na organização que está organizada em Bruxelas. Portanto, é em Bruxelas que isto está gerido através de uma associação que está sedeada em Bruxelas, onde estão os escritórios. Uma coisa pequena e o secretário-geral. E como é que uma empresa se pode associar a esta iniciativa? Com a regularidade, nós temos empresas ou pessoas produtores de vinhos que nos seguem, portanto, isso pode ser importante. Também chama a atenção, principalmente, para quem nos segue no Instagram, que hoje estamos a falar sobre vinho em moderação e o nosso convidado é o Jorge Sander. E, portanto, agora a próxima pergunta é como é que uma empresa, se pode uma empresa, uma pessoa a título individual, se pode associar a esta iniciativa Wine and Moderation? Bom, é muito fácil. Essencialmente, vai ao site e o que eu endereço é Wine and Moderation, mas através do Google ou Wine and Moderation ou o Vinho com Moderação vai chegar lá, sai uma página, se uma pessoa tem o IP português, sai uma página em português e aí vai até o ponto que se podem escrever, deixa aí os seus contactos e alguém, alguém, a organização, entra em contacto consigo, pede alguns dados e depois tem que assinar, tem que, tem que, o compromisso de cada pessoa que entra é, de facto, cumprir com as regras da autorregulação que o Vinho com Moderação tem. Essas regras, para uma pessoa sensata, não são muito complicadas, sensivelmente, é não abusar a comunicação, não vender para pessoas que não têm idade, ou que já beberam demais, ou que já beberam demais, não provocar e promover o abuso, as coisas que pessoas civilizadas não têm problemas em seguir. Claro, sabendo que por vezes derrapamos um bocadinho, não é? Entusiasmamos-nos com os amigos e com o vinho especial, mas isto faz parte do convívio, não é? E ninguém está aqui a promover o alcoolismo ou a vida em excesso, não é? Mas o convívio. Portanto, isto também passa muito por uma questão de cultura, cultura com o ser maiúsculo, que eu pergunto em que medida é que como é que a cultura se enquadra aqui nesta iniciativa, cultura, eu penso que também é ligado um bocado à parte da história, não é? Sim, não há dúvidas que isto, a cultura é um eixo muito importante no vinho e algumas vezes na sociedade hoje em dia a cultura e a história a tendência é pôr-los à parte um bocadinho e nós vemos isso muito quando as pessoas acusam o vinho de ser uma bebida que vai empregar as pessoas e que houve e nós temos que a reconhecer a história das pessoas consumirem de maís e sem sensibilidade para o que é que estavam a consumir. A cultura do vinho, uma pessoa tem também que lembrar que é na época dos gregos e dos romanos, nós vemos essas, o que aparecia em orgias, as pessoas sentadas aí a beber vinho, mas estavam a diluir o vinho com água e muitas vezes era a única forma de consumir água, era reduzir a contaminação da água deitando um pouco de vinho porque tinha álcool e assim tornava o vinho mais seguro na forma de consumir. E a ideia era... A palavra simpósio vem de... Quer falar disso? Não, não, exatamente... Não, 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 mas portanto tem uma conversa à volta do vinho, não é? Exatamente. E veio... E foi isso, isso é uma... Penso que a origem é grega e era essa ideia das pessoas sentarem e falarem e enquanto iam falando iam bendo vinho, como digo, muitas vezes diluído com água para torná-lo mais leve. Em toda o que é cultura e história vê-se e o Shakespeare, que é mais recente, evidentemente, diz que o vinho pode ser um grande amigo enquanto é consumido com juízo, porque senão uma pessoa torna-se um tolo ou um idiota, que é verdade, porque não se... De facto, já com mais idade fazemos menos vezes, eu penso, mais inexperientes, consumimos uns copos a mais e o dia seguinte... Custa. Custa o palhaço que o fizemos. Exatamente. A figura do palhaço que o fizemos. É o pior, acima de tudo. É o pior, é o pior. Ora bem, estamos a caminhar para o fim, mas, portanto, abro também para perguntas dos nossos, das pessoas que nos seguem, tanto no Facebook como no Instagram. Podem-nos colocar, que eu depois colocarei aqui ao nosso convidado, o Jorge Sandman. Algo que faz parte também destes pilares, mas que, por outro lado, é algo que se fala há pouco tempo, mas que provavelmente se fazia há muito tempo, é a questão da sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade, qual é a importância da sustentabilidade e de que sustentabilidade é que estamos a falar aqui? É da ambiental, é da social, é da económica, é de qual? Ou é de todas? Sim, é uma excelente pergunta porque a realidade é que, provavelmente, há dois ou três anos atrás, nós, quando as pessoas falavam da sustentabilidade, olhávamos sempre a sustentabilidade ambiental. Não tinha a ver com o ambiente e sustentabilidade do ambiente. Mas isto está todo ligado, a sustentabilidade é, 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 se não há um consumo de vinho, não há necessidade de cultivar a vinha. Evidentemente. Portanto, isto é a sustentabilidade rural, a sustentabilidade da viticultura, vinha e viticultura, sustentabilidade do setor do vinho e, eventualmente, sustentabilidade do estilo de vida que, que, que combina o vinho com a gastronomia e com a dieta mediterrânica. Portanto, podíamos dizer que é social, podíamos dizer que é económico, mas é, 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 está tudo ligado, global, está todo englobado, está todo ligado. Certo. Eu chamo a atenção para uma coisa que quem me chamou, quem me alertou para isto foi o seu colega de trabalho, António Graça, que é o seguinte, é uma coisa óbvia, mas que, é um ouro de Colombo que não tinha pensado, é que se não bebermos vinho, o Douro como é, não existe, como paisagem, com a beleza que tem, não é? E, portanto, se queremos manter esta paisagem feita pelo homem, também temos que pensar que temos que tornar sustentável o negócio e a vida de quem vive deste, deste mundo, não é? Deste setor. Sim. Se, Jorge, continuamos a guardar algumas perguntas, mas, antes disso, eu queria lhe perguntar, há alguma mensagem que gostaria de passar para quem nos está a seguir? Olha, eu, eu penso que a mensagem do vinho com moderação e se as pessoas consciencializam essas três palavras, ou escolhem, partilhem e cuidem, é muito importante, porque, de facto, cada vez que eu vou abrir uma garrafa de vinho, estou a escolher a garrafa, mas, no fim da noite, estou, a guardar o resto, mas também estou a cuidar que não vou beber toda a garrafa, e se está partilhado com outra pessoa que não está a beber tanto, também saímos com meia garrafa para o dia seguinte. Portanto, eu penso que é isto, estas três palavrinhas que fazem parte, penso, do que é a sociedade do vinho, vamos chamá-lo, é ambiente, cultura de vinho, enquadra muito bem no que é o vinho como moderação. Penso que é muito importante desfrutar do vinho, e nós muitas vezes estamos enfrentados por autoridades e pessoas da saúde que têm uma visão que devia acabar, devia acabar porque faz mal. não há dúvidas um consumo excessivo prejudica e pode ser prejudicial, mas um consumo dentro destas linhas de moderação, dentro de uma dieta tipo mediterrânea, consumido de uma forma assim, reduz o estresse que é uma coisa que é muito corrosiva, muitas vezes não é tido em conta, o impacto negativo na saúde do estresse, e isto não quero dizer que se uma pessoa está estressada deve ir abrir uma garrafa e beber o vinho, ok? Isso não é o objetivo, mas é a questão de poder partilhar com a sua família, especialmente hoje em dia, que infelizmente não conseguimos tantas vezes com amigos, mas com a família mais próxima, um bom ambiente, um bom vinho, uma boa comida, de facto, compensa e equilibra contra tudo o que vemos na televisão e o que sentimos na rua. Eu acho que o vinho com moderação até pode salvar o planeta. Isto na prática é uma questão de bom senso e de equilíbrio e de sensatez, não é? De não entrarmos em exagero, porque estamos a falar de não exagerar na bebida, mas também quem exagera na comida vai ter problemas de saúde. Não é só quem exagera na bebida, não é? Tudo o que seja exagerado acaba por ser demais e, portanto, também como o Jorge diz, nós o que precisamos de viver é com equilíbrio, com alegria, relaxado, descontraído e de certeza absoluta que o vinho contribui para toda esta nossa melhor sociabilização entre todos. e ao mesmo tempo estamos a beber um produto com cultura que também convido quem nos segue a conhecer melhor porque conhece, vai conhecer melhor o nosso país se o conhecer também e quem somos e pronto e acima de tudo acho que são estas as mensagens que queríamos passar. Eu agradeço ao Jorge por ter tido a disponibilidade de ter estado aqui connosco estes 25 minutos, é um bocadinho mais do que o costume mas ouvimos-o com todo o gosto não foi também demasiadamente prolongado e acho que começamos com chave de ouro este reinício após ah eu é que me esqueci aqui mas eu agora faço o brinde Bento muito obrigado e parabéns nesta iniciativa e evidentemente aqui um copo de vinho com moderação copo grande um vinho para poder cheirar e apreciar portanto saúde que também faz mais sentido agora do que nunca saúde é verdade muito obrigado 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 Obrigado.